Vem a público assim, a gente não tem muito como negar, né, quando vocês descobrem. Por sorte, essas duas negociações que vieram a público, quando vieram, elas já estavam em um estágio mais avançado, bem avançado, diria assim. Mas a gente tem que ter muita cautela, são negócios importantes para a gente concretizar e tentar escrever esses jogadores até amanhã, que é a data limite para já participar das fases finais do Campeonato Gaúcho, do restante do Campeonato Gaúcho e também da primeira fase da Libertadores. Mas a gente está tendo muita cautela, como a gente tem em todos os negócios, para só fazer o anúncio oficial a partir de todos os documentos assinados, os exames médicos dos jogadores, mas eu não posso aqui, chegar aqui, despistar algo que vocês já descobriram, são negócios, como o Rodrigo Caetano falou ontem mesmo, que estão bem encaminhados. Tudo bem, Bruno, boa tarde. Primeiro, eu queria esclarecer só uma situação que o Diego falou já na parte final, que ele disse que do contato do Grêmio até finalizar foi uma semana, mas o Grêmio teria procurado antes, pelo que o Renato disse. Eu queria esclarecer isso exatamente, se antes ele não quis, daí depois vocês procuraram de novo. E a minha pergunta, na verdade, ela vai no sentido da avaliação do pacote de contratações que vocês fizeram para esse grupo e avaliação da qualidade desse grupo para a temporada, tem Libertadores e outras competições e até mesmo o Campeonato Gaúcho. Bom, vamos lá, Bruno. O Diego Costa sempre foi um dos nossos nomes preferidos para substituir o Soares. Inclusive, eu me lembro bem do jogo em São Januário em que o Grêmio enfrentou o Botafogo e quando tu assiste em loco, tu consegue ver detalhes muito mais próximos do que de ver no vídeo ou pela televisão. E o camarote reservado ao Grêmio em São Januário estava bem atrás da goleira em que o Grêmio foi atacado no primeiro tempo. E o Diego Costa foi o nome do primeiro tempo. Ele impôs dificuldades extremas na nossa defesa, marcou um gol, participou intensamente de jogadas. E nos chamou a atenção, a gente acompanha muito futebol, mas não consigo ver todos os jogos do Botafogo como ele ainda estava muito bem. E talvez se o Soares não tivesse tirado aquele coelho da cartola, feito aquele hat-trick, o nome desse jogo e o nome talvez do campeonato tivesse sido o Diego Costa pela atuação que ele teve nessa partida. Falamos com o Renato sobre isso no pós-jogo, e o Renato teve a mesma percepção que nós de como ele tinha jogado bem, como ele estava em forma, como ele era um atacante diferente do padrão normal de atacantes. E colhemos informações ao término do campeonato sobre ele. É que quando a gente vai no jogador, a gente tem que ir para fechar, né Bruno? A gente não pode ir no jogador para colher informação e isso se... Tem outras formas de colher informação e realmente a gente sabia que a vida dele toda estava em Madri, a família dele estava em Madri, que tinha a possibilidade de fechar com o mercado europeu e a gente ficou monitorando isso. E aí quando a janela europeia realmente se fechou, a gente foi com tudo para fechar o negócio. E aí realmente foi rápido, como ele relatou, eu fiz o primeiro contato, eu consegui o telefone direto dele, facilitou, liguei direto para ele. E aí, através de um amigo em comum, avisou que eu ligaria e, como eu falei na resposta anterior, né? O Grêmio não sai apresentando um projeto centroavante para todos os nomes que ele prospecta, né? Uma das partes do projeto é saber o quanto o jogador está engajado nesse projeto. E o Diego foi muito, muito convincente na primeira conversa sobre o que a gente queria, que é um cara que é competitivo, é um cara... Isso é uma opinião minha que eu acho que não vai sentir o peso de substituir o Soares pela carreira que ele tem, né? É um nome que fez muito sucesso, jogador de Copa do Mundo. E ele me mostrou ser um cara extremamente competitivo, que é um cara que gosta de grandes desafios e talvez por isso não aceitou nada que pintou da Europa, como ele mesmo disse. E aí a gente foi com tudo para fechar o negócio. Na sequência a gente sempre usa o Renato, tanto na parte da validação técnica interna, quando a gente precisa ter essa conversa com o jogador. Ele é um personagem de futebol brasileiro, os jogadores gostam de trabalhar com ele. Acho que a gente usar isso só nos ajuda, não nos atrapalha. Não é uma quebra de hierarquia, até porque em nenhum momento o Renato se mete na negociação. Ele só entra como um ponto a mais que a gente ganha com o jogador. Na conversa foi muito boa do Diego com ele, eu estava junto, ao lado do Renato. E aí depois que teve a validação técnica final, a gente foi para a parte de negociação, que aí foi esse tempo aí, uma semana, dez dias, eu não me recordo. Mas realmente, depois que a gente teve certeza no nome, teve a certeza de que era possível vir ao Brasil, a gente foi com tudo para matar o negócio. Boa tarde. Você falou e já confirmou a respeito dessas negociações que estão bem encaminhadas. Eu queria saber se carimbando essas negociações, o Grêmio encerra o seu ciclo na janela, ainda pode vir mais reforços além desses que você já citou? E também se esse é o grupo que o Grêmio confia para ter as Libertadores, em cima dessa mesma pergunta. O Grêmio está satisfeito, até mesmo em cima dessa questão do Diego Costa, a questão do 9. O Grêmio pretende trazer mais um camisa 9 além do Diego Costa, ou ele já é a cereja do bolo do ataque do Grêmio? O Grêmio está atento ao mercado. A gente tem dois pontos de corte dessa janela, a inscrição do Gauchão, que agora é no dia 16, amanhã, na sexta-feira, e depois o dia 7 de março, que é o término da janela brasileira. Eu não descarto que o Grêmio possa fazer mais algum negócio.